RICARDO OLIVEIRA 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 100 milhões de reais, agora não seria uma boa, não seria legal contrata um outro centroavante do exterior, sei lá, vai pesquisando no mercado, que eu acho que seria mais jogo pro Santos mais negócio, com 100 milhões você contrata um baita de um atacante não desmerecendo o Ricardo Oliveira que é um jogador excepcional mas eu acho que no momento já pela idade um pouco avançada do Ricardo Oliveira, paga 100 milhões de reais de multa recisória é muito a coisa pro Santos e eu acho que não compensa então eu acho que o Santos tem que ficar um pouco atento a este detalhe também o vídeo vai encerrando por aqui, mais informações sobre esse caso, o Ricardo Oliveira eu venho trazer pra vocês aqui no canal, só que pra isso eu preciso que vocês se inscrevam aí no canal nesse botãozinho vermelho, ativem o sininho das notificações, pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, e deixa esse like marotaço aqui no vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do Youtube um grande abraço